Ei, escrevi essa toada pra falar em divertida Uma vaca conhecida dos vaqueiros, Sérgio e Pano Correu lá por muitos anos, deu campão na vaquerama Mas veio perder sua fama no estado alagoano O Marcelo Buraqueiro, o dono de divertida Pelos vaqueiros temida, querida pelas pessoas Para dar carreiras boas, essa vaca forte veio Mostra raça nos torneios do estado de Alagoas No sertão alagoano, a vaca dos pés ligeiro Deu de olé em vaqueiro, deixou cavalos pra trás Papagaio, bom rapaz, apostando as fichas nela Para ser o dono dela, pagou cinco mil reais Nem Caixar e o caboclo, com coragem e sem ter medo No povoado, São Pedro fez uma aposta sem falha Pra dois homens que trabalha, Hugo Caixar e Veidu Da Fazenda Pajéu, município de Batalha Marcaram pra correr ela 28 de dezembro Na reserva o dia eu lembro Ficou tudo confirmado Naldão viu todo passado Zé Lucena na torcida E a fama de divertida Ficou com os dias contado Hugo montado em xerife O véio do Indorado Os dois na porteira encostado Mandou solta a divertida A vaca fez a partida Xerife lhe acompanhou Dessa vez a vaca entrou Em um beco sem saída Hugo Caixara na frente Veio Dúlia acompanhando Divertida procurando Os cantos mais ruim que tinha Hugo já com raiva vinha Empurrou o cavalo nela Bateu em sua costela Que em pendola todinha Hugo correndo dizia Vou lhe tirar sua fama O seu nome vai pra lama Hoje aqui nesse terraço Divertida sem espaço Foi descendo pra ribeira E os galhos de catingueira Apelando o seu espinhaço Um boco ficou no curral Esperando com dinheiro Nem notícia de vaqueiro E nem notícia de gado Vaca e cavalo cansado O crioulo era o vigia Nem ele mesmo sabia Confirmar o resultado Hugo correndo Deval esperando impaciente Mas até que de repente A notícia certa veio Deval estava no meio Com o celular na mão Recebeu a ligação Divertida Divertida está no reio Depois da vaca pegada Tom Kaysara, seu avô Na hora comemorou Ainda hoje ele vibra Disse Lucas Caraíba Xerife foi aprovado Cavalo só pega gado Com vaqueiro bom em riba Torcendo pelos vaqueiros Mas o Lúcio estava lá E o soldado Gilmar Kelp e Constância encostado Nego Jó e o Devaldo Com Zé de Lula dizia Vaqueiro bom sabe o dia De correr e pegar gado Veja a família Kaysara Neguinho Tom e Deraldo Nem Kaysara Bondigado Pita e Totinha também São vaqueiros muito bem Não acostumam a perderem A res que eles correrem Acaba a fama que tem Falo em Lucas Caraíbas E Pepeu veterinário Nos vaqueiros confiaram Igo e Mauro parceiro Jalimuca no roteiro E Cristiano Peixoto A vaca perdeu o choto E quem postou nela o dinheiro O Hugo e sua esposa Águia da Mônica Levy e Davi Os seus filhos vão ouvir Essa bonita toada Toda história contada Que por Hugo foi vencida E a vaca divertida Ficou com a fama tirada Toda história contada Que por Hugo foi vencida E a vaca divertida Ficou com a fama tirada Show gado Os bons de gado Canal que apoia a cultura do vaqueiro Inscreva-se E não perca os próximos vídeos E não perca